Mas também, Albert, uma outra pessoa que estava cometendo vários furtos em repartições públicas, nos órgãos públicos aqui de Três Lagoas, também foi presa pela polícia? Conhecido nos meios policiais como Chucky, viu? É isso mesmo, ele é conhecido como Chucky. 33 anos tem esse homem, foi identificado e preso por ser responsável por uma série de furtos a órgãos públicos aqui em Três Lagoas, viu? Só pra gente ter uma ideia, os policiais aí da terceira delegacia conseguiram realizar e conseguiram também identificar o autor e recuperar um desses televisores, Ana, que foram furtados. Na delegacia acaba confessando três furtos, sendo um deles no Centro de Educação Infantil, que é um posto de saúde também, CIS e Centro de Educação Infantil. Esses crimes aconteceram nas últimas semanas. Só pra gente começar a entender aí os furtos aí do Chucky. No dia 29 de julho, por exemplo, ele pulou um muro do posto de saúde no Jardim das Oliveiras e furtou aí um botijão de gás. No dia 1º de agosto, o Centro de Educação Infantil, o professor Andréa Martínez, foi alvo aí desse criminoso. Ele fugiu levando televisores que foram repassados a pontos de tráfico de drogas na área do Novo Oeste também. E aí, outro crime aconteceu no domingo, quando o Chucky pulou o muro da CI do Nova Alvorada, localizado no Jardim Maristela, furtou um televisor de 32 polegadas. E aí, após registros dessas ocorrências, os policiais começaram essas investigações, conseguiram identificar aí o Chucky, recuperaram somente um televisor, que a gente tá vendo aí nas imagens, né? E as investigações agora continuam para localizar os objetos que continuam desaparecidos. Portanto, o Chucky tá atrás das grades. Ele que tem 33 anos, autor aí de vários furtos em órgãos públicos aqui em Translagoas. Que audace, hein, Ana Cristina?